O amarelo caiu do céu e já não lembra de nada Linguaruda medita no meio da estrada A cidade da rainha descarregam no vagão Conhecendo o novo bicho dia sim, dia não Para, Duda! Esse é meu! Esse é meu pincisco! O meu pincisco! Tá bom, vamos lá, vamos continuar A menina foi das maiores amigas Por isso, foi das maiores que você pode ver É das maiores Depois a gente volta! Capitão! Que rainha, o que houve? Ah, eu tenho visão, parou! Cajá, acorda! O que? Está na hora do leite? Está na hora do leite! Está na hora do procedimento de trombagem Está com medo! O que é isso? Não quero ver isso! Eu não sei! Vamos lá! Vamos lá! Minha da viência! Estamos aqui de volta! E daí, vamos se convidar! E qual mão você quer ter? Bem, eu nunca tenho mais! Está muito bonita! E máximo! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!